Você sabe que Duna Parte 2 é um filme épico, é um filme completo, é um filme cheio de batalhas, guerras, tretas, políticas, tretas entre famílias e também romance. E hoje a gente vai ver o romance entre Paul Atreides e Shani. Ó, e já clica aqui no inscreva-se porque sim, vai ter beijo nesse vídeo. E Duna Parte 2, o relacionamento entre Paul Atreides e Shani é explorado com uma riqueza emocional que se destaca em meio às adversidades do deserto de Arrakes. Esse não é apenas um romance, mas uma conexão que se aprofunda no meio de uma luta por sobrevivência e adaptação cultural. O Paul, inicialmente um estranho para os costumes do povo Framing lá do deserto, encontra em Shani não só uma parceira, mas também uma mentora. Ela o introduz às tradições da sua tribo, fazendo com que ele passe de um visitante a um membro respeitado na comunidade Framing. O relacionamento dele se desenvolve em um terreno complexo, onde cada desafio enfrentado juntos fortalece a sua união e compreensão. A Shani, por sua vez, representa a força e a resiliência dos Framing. A sua relação com Paul é carregada de significado cultural e pessoal. Ela não vê ele apenas como um aliado, mas como alguém que vale a pena arriscar o seu coração. A atriz Zendaya entrega uma atuação que captura a dualidade da Shani. Forte na sua defesa de Arrakes, mas vulnerável nos sentimentos por Paul. À medida que enfrentam as tempestades de areia e os perigos do deserto juntos, o deserto de Arrakes serve como um espelho dos obstáculos internos e externos que testam o seu amor. E a trilha sonora do Hans Zimmer amplia cada momento de tensão e ternura, entrelaçando as suas vidas de maneira ainda mais profunda. O filme termina com um evento surpreendente que altera totalmente a dinâmica entre Paul e Shani, prometendo mudanças significativas para os dois. E esse desfecho cria uma forte expectativa para os conflitos que virão. E esse romance, nascido em circunstâncias totalmente extremas, é uma prova do poder da conexão de duas pessoas que se amam, mesmo nos ambientes mais hostis. E é isso, gostou do vídeo? Ó, Duna parte 2 já tá disponível pra você comprar ou alugar agora mesmo nas principais plataformas digitais. Beleza? Então pode assistir no conforto da sua casa, até em 4K não tem desvantagem. Mas você sabe que a gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau, até amanhã! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus